O caminho da frente aumentou a 15 segundos. Fiquei claro. Outra que coisa! Muitos danos, vamos ver o que é que aconteceu. O Magoon Macedo da Core Black bate ali no rail no interior. Espero que ele não tenha voltado para a linha de cobrida. Acho que foi isso mesmo que aconteceu. Sinceramente, parece que foi isso que aconteceu. A escura é verdade, a visibilidade não é boa e volta para a linha de cobrida. Volta completamente para a linha de cobrida e mete fora de prova o carro. A Cipis em Paio Flora que devem estar desolados. Com isto, a Tempos Blue a subir ao 5º lugar. Portanto, ainda já estava tranquilo para ficarem o 3º lugar do campeonato. Então agora é garantido. Vamos ver aqui a restrição. Mas não tem hipótese da linha logo. Não tem. Não há nada que consiga. Não tem hipótese da linha. Obrigado por assistir! Clear on the lift! Car on! You're on the lift! Rewind! Brian's laughing now! That was so sketchy! Rewind! 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 Mamma mia ragazzi! Rewind! Rewind! Don't you catch me! Rewind! Co to się działo?! Ja pierdolę! Rewind! 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 E aí E aí E aí E aí E aí Tem dois dobrados. Mas o freaky te deu um pouco, não? Quem? O outro equipe que vai... Não, não vai. A frente da pista. A frente da esquerda. A frente da esquerda. Oh! Marc, não me pude acreditar o que acabou de acontecer. Marc, não me pude acreditar. Que olha a repetição. Me ia comer de frente. E ele foi voando. Ele veio o MP1, ele foi voando e ele foi voando. Eu preciso voltar para as coisas assim. Isso. Oh, meu Deus! O que aconteceu? O que? Que é uma única maneira de começar? Ok. Rápido, senão. Rápido. Desculpa. 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 Mais o outro lado. Desculpa. 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 Algo, bom. Um grupo de carolilhase atrás da esquerda. Desculpa. Delpa. Desculpa. Foi uma boa corrida. O que é esse cara fazendo? O que é isso? 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 O que é isso?